O monstro aterrorizante do mar Diz a lenda que existe um monstro aterrorizante que mora no mar E quem ouve ele cantar vai ser levado embora O monstro do mar! Isso dá muito medo! Crianças, não tenham medo! Monstros do mar não existem! O que é que eu... É o monstro do mar! Alô! É o detetive labrador! Detetive labrador! O monstro do mar está nos atacando! Alô? Alô? Monstro do mar? Vamos! 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 Segura a enferme! Dobby, depressa! ELEFANTINHO! BANGOLINZIN! Senhor! Dobby! Essa não! Tem muita neblina! Vou espalhar a neblina! Sobre o super-vento! A deva sumiu! As crianças estão ali! Socorro! Socorro! Senhor! Atrás de você! O meu cristal quinto! Deixa a gente ir! Não coma a gente! Não tenha medo, pessoal! Ela não é um monstro! É uma baleia jubarte! É verdade! Vamos voltar ao barco primeiro! As baleias jubarte são criaturas muito gentis! Por que ela atacaria o barco? Talvez ela queira nos avisar de algo! Acho que ele quer nos levar em algum lugar! Um bebê de baleia jubarte está preso na praia! Parece que ela quer que a gente salve seu bebê! Essa não! O bebê baleia está em perigo! Precisamos resgatá-lo agora! Agora já podemos mandar o bebê baleia de volta para o mar! Papilão! Me observem! Pessoal, vamos ajudar! Vamos ajudar! Sim! Conseguimos! Isso foi impressionante! Tchau, tchau! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, as baleias jubarte são mamíferos do oceano Elas são grandes, gentis e conhecidas como as cantoras do mar Geralmente viajam juntas e se comunica por meio de lindos sons compridos Os sons ajudam a se comunicar entre si Servem para a orientação e para encontrar os amigos Não é impressionante? Força, tchau! Obrigado.